olá amigos da sublimação mais um vídeo aqui da fortuna vídeo vai falar como você fazer o seu teflon render bastante tá a teflon matéria que usa pra proteger tanto a base como a chapa tá e aí passar aqui algumas dicas pra você ter uma melhor utilização desse produto tá antes de começar o vídeo recado rápido estamos com black friday tava até sábado você está assistindo esse vídeo aí provavelmente é dia 24 né então você tem até sábado agora de novembro tá do 2021 está assistindo esse vídeo daqui a um ano já é outra data a black friday 2021 vai até sábado agora tem prensa tem caneca tem vários produtos na black friday pra você saber quais são os produtos você vai entrar no www.fortura.com.br barra loja clica lá no banner você vai ter acesso à lista de produtos que estão na black tá lembrando que até sábado enquanto durar o estoque máquinas por exemplo só tem cinco de cada tá na black não dá pra botar toda na black porque o desconto também também atraente ou você quiser também pode entrar em contato pelo whatsapp que vai estar aqui embaixo beleza vamos lá ó quando você compra o teflon ele vem assim pelo menos aqui na fortura ele vem assim tá eu vou saltar aqui ele vem ó bem grande tá e aqui que acontece eu tenho aqui um uma área bem maior do que e da 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 minha máquina tá aqui ó muita gente vai ter uma impressora a4 impressora a4 quer dizer que na hora que eu vou sublimar eu não vou sublimar nada maior do que o a4 ok até porque a minha impressora não consegue imprimir maior que isso o que eu posso fazer aqui eu posso dividir esse teflon em quatro pedaços ó botar um pra cá outro pra cá tá vendo aqui dividir em quatro eu corto ele em quatro pedaços e vou ter quatro folhas de teflon aumento muito com isso a minha durabilidade alan mas minha impressora é uma impressora a3 o que eu faço pra nesse caso é só você fazer o seguinte ó dividindo em dois 1 a 3 vai dar exatamente duas folhas de a4 corta no meio e eu tenho teflon tá vou conseguir usar muito mais essa folha porque eu vou dividir ela em duas então guardo uma uso 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 começou a desgastar eu vou e troca quando eu sei que o teflon tá na hora de você trocar quando ele para de você conseguir limpar tá bater e manchou tô passando pano não tá saindo é porque o teflon já perdeu a propriedade antiaderente dele tá que é a função principal alguns clientes perguntaram até no vídeo anterior como fazer pra embrulhar a minha base tá com o teflon tem alguns clientes que já querem deixar o teflon na própria base aqui preso tá você pode fazer o seguinte ó ilhóis como explicou no vídeo anterior corta aqui ilhóis 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 bota aqui uns três ilhóis bota aqui uns três ilhóis você vai pegar um arame com uma caneta e você vai fabricar uma mola ah mas não quero fabricar vai no centro da cidade comprar mola lá um pouquinho parece ser uma mola muito forte e você dá aqui por baixo e vai dobrar ele aqui e tensionar então vai ficar sempre esticadinho cada mola quero tirar para limpar desencaixei aqui ele sai tranquilamente outra outra forma de você é cuidar é prender esse teflon é simplesmente vir aqui ó e dobrar ele como um pacote de presente como você faz e passar uma fita ou grampear aqui embaixo se a base for de madeira você tem n formas tá você pode fazer isso com a base e você pode fazer isso também com a chapa tá com a chapa eu acho mais vantajoso tá e principalmente essa parte do ilhóis que o ilhóis é o problema de você fazer isso aqui em cima com fita aqui a marca tá quente vamos pra cá fazer com ela quente é colocar a fita que como a máquina vai ficar aquecendo esfriando aquecendo esfriando a fita vai soltar então o que você faz aqui ó vou cortar aqui no tamanho da 38 38 e vou vestir ela aqui ó ó tá aqui pronto vou botar ilhóis aqui 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 mola e mola acabou ela vai ficar sempre tensionada logicamente eu vou cortar aqui o excesso ó deixaria assim e cortaria o excesso aqui ó deixaria um dedo aqui e cortaria meu telefone fica sempre esticadinho protege sempre minha chapa tá no caso aqui a minha chapa ela já tem teflon tá se você olhar ela chega é brilhosa ela já é teflonada a função do teflon aqui é basicamente evitar que eu perca tempo em possíveis manchas tá bati sem querer não protegi manchou a chapa eu teria que ligar a máquina esperar esfriar completamente passar um pano para depois reaquecer perdi aí 40 minutos fácil tá então a função do teflon aqui que basicamente é proteger porque se porventura isso aqui manchar desencaixei a mola tiro esfriei em 10 15 segundos passa o pano tá limpo bota de volta começa a trabalhar não perca o tempo tá então você ganha agilidade outro ponto é evita arranhar a a o teflon da chapa tá evita desgastar o teflon da chapa você vai ter uma chapa aí sempre novinha perfeita sem nenhum problema tá então o teflon é a melhor forma de você proteger tá a longo prazo eu entendo que é o melhor custo-benefício porque porque se você for comprar papel usar papel resinado por exemplo papel resinado você usa uma vez joga fora uma vez joga fora aqui eu vou usar centenas de vezes tá e quanto mais é você deixa preso ele maior vai ser a durabilidade porque não fica dobrando só fiz dobrar aqui ó na ponta que aconteceu tá vendo que ele já vai começando a danificar o teflon tanto você dobrar fazer quina então eu prendendo aqui embaixo ele ficando fixo eu prendendo aqui em cima ficando fixo até a durabilidade dele fica maior você colocando aqui preso eu vou usar um lado vou usar vou usar vou usar começou a não limpar mais porque ele começou a perder propriedade que eu faço virei tem outro lado para usar tá o outro lado também é teflon então até nisso você ganha aí em durabilidade do processo tá ele fica aí o teflon vai durar mais na sua mão do que simplesmente ficar tirando botando então de resumindo divida ele se você não vai usar ele preso ou se vai usar preso usar uma molinha bilhões que aí você vai ter aí um teflon que vai durar muito mais na tua mão automaticamente o teu custo de batida cai automaticamente teu lucro sobe tá então ele consegue cortar custo assim de forma inteligente sem diminuir qualidade de produto tô trabalhando com o teflon consigo fazer ele durar mais automaticamente diminui o meu custo essa forma inteligente de você reduzir custo e aumentar lucro não é comprando materiais de qualidade inferior para poder reduzir custo isso aí você tá diminuindo qualidade automaticamente você tá dando um tiro no pé tranquilo pessoal espero que tenham gostado qualquer dúvida estão à disposição manda aí nos comentários o nosso whatsapp vai estar aqui embaixo forte abraço fico com deus até a próxima tchau